Olá pessoal, eu sou a Fernanda, sou analista de SEO aqui na Outbound Marte no RIV e no Flipchart Friday de hoje, nós vamos falar sobre as perguntas mais frequentes do processo de Outbound. Como analista de SEO aqui na Outbound Marte no RIV, eu sou responsável pelos conteúdos que nós colocamos em nosso blog. Para colocar conteúdos cada vez melhores no blog, eu preciso entender a fundo quais são os problemas, as principais questões dos nossos leads e dos nossos clientes. Então a gente resolveu fazer esse FAQ mapeando as principais perguntas que o nosso time de vendas, o nosso time de consultoria e o nosso time de CS e o nosso time de marketing escuta dos nossos leads e dos nossos clientes. Então vamos lá! A primeira pergunta que a gente mais escuta é, o que eu preciso fazer para começar um processo de Outbound? Para começar um processo de Outbound, você precisa entender primeiro qual é a complexidade do seu negócio. Então você precisa entender qual é o tamanho do seu ciclo de vendas, você precisa entender qual é o ticket médio da sua venda, você precisa entender qual é o mercado, qual é a complexidade do mercado que você atinge. Depois de entender isso, você vai passar para mapear o seu perfil de cliente ideal. Seu perfil de cliente ideal, você vai entender qual é o tamanho das empresas que você atinge, qual é o segmento de mercado que você está procurando, quais são aqueles clientes que mais vão se beneficiar da sua solução. Entendido isso, juntando esses dois pontos, a complexidade do seu processo e da sua venda, mais o seu perfil de cliente ideal, você começa a montar o seu processo de Outbound. Para montar o seu processo de Outbound, você vai entender qual é o tamanho do time que você precisa, qual a segmentação de time que você precisa, como você vai fazer para colocar o tamanho de time exatamente dentro do seu CAC, para fazer o processo de Outbound se pagar. Então, por exemplo, você vai ter um time de inteligência comercial, você vai ter SDRs no seu processo, você vai ter Closer do seu processo. Quantas pessoas de cada uma dessas etapas você precisa? Essa quantidade, ela vai se pagar ao final? O seu CAC vai ser positivo? E também você tem que construir as suas abordagens dentro do seu processo, quantos fluxos de cadência você vai ter no seu processo, você tem que construir os seus e-mails, tudo isso para construir o seu processo de Outbound Marte, é assim que você vai começar. A pergunta 2 agora, como gerar a lista de leads? Essa é uma dúvida muito comum que a gente tem aqui dentro, principalmente quando a gente fala sobre usar ou não o LinkedIn. Claro que o LinkedIn é uma baita de uma base de dados, lá você tem várias pessoas, as pessoas colocam lá o cargo, colocam lá a empresa que elas trabalham, elas colocam essas informações dentro do LinkedIn organicamente. Só que se você, por exemplo, atinge um público, você atinge um perfil de cliente ideal, que você não consegue, vamos supor, encontrar dentro do LinkedIn, você pode usar o Google Earth. O Google Earth é uma ferramenta que você consegue mapear lá dentro empresas de outros setores, por exemplo, padarias, restaurantes, hotéis, escolas, talvez o seu público, perfil de cliente ideal esteja dentro desse perfil, aí lá dentro do Google Earth você consegue pegar esses dados dessas empresas mais difíceis de serem encontradas dentro do LinkedIn. O LinkedIn também possui, por exemplo, o LinkedIn Sales Navigator, mas ele pode ser muito caro para você, talvez não seja vantajoso você pagar pelo LinkedIn Sales Navigator. Aí você pode acessar sites como CNPJ Brasil, Associação Brasileira de Startups, Dentro desse site você consegue informações relevantes sobre seus leads, consegue o telefone dessas empresas, aí você vai ter que fazer um trabalho maior de entrar em contato através de codecalls com esses leads, mas ainda assim você consegue ter uma base de leads de qualidade através desse site sem precisar necessariamente usar o LinkedIn. A terceira pergunta que nós mais escutamos aqui dentro da Outbound e do Reave, quais são os fluxos de cadência possíveis dentro de um processo de Outbound? Você tem que entender primeiro que para rodar o seu processo de vendas você tem um funil. Dentro desse funil os leads estão em momentos diferentes. Então existem leads que estão lá em cima ainda na fase de prospecção e existem leads que já estão lá no final do seu funil, que estão na fase do fechamento, você já enviou a proposta, o lead já está qualificado. Até por isso os fluxos são diferentes para cada etapa do funil. Você tem fluxo de prospecção, você tem fluxo de qualificação, você tem fluxo de cadência para o fechamento, que faz o follow-up depois do envio da proposta. Você também tem fluxos para não deixar os leads escaparem pelos buracos que existem dentro do seu funil. Então, por exemplo, se o lead você começou, já se conectou com o lead, mas não conseguiu qualificar ele e o lead sumiu, você pode usar um fluxo de reengajamento para o lead voltar para dentro do seu funil e você pegar ele a partir da fase de qualificação. Porque você já passou pela fase de conexão com esse lead, você está se conectando com ele de novo. Você pode, por exemplo, você enviou a proposta para o lead, o lead não respondeu a sua proposta e ele sumiu depois do fluxo de fechamento, você pode tentar recuperar esse lead com o fluxo de recuperação. Você vai fazendo follow-ups com o lead para ver se ele volta para dentro do seu funil já na fase final. Aí você faz, se precisar, apresentação de novo para aquele lead, mas já pega ele novamente lá embaixo para não deixar ele escapar por um buraco que possa existir lá mais no fundo do seu funil. Até por isso tudo que eu falei, você tem que entender exatamente em que fase do funil está o seu lead. Você vai entender, por exemplo, em nível de personalização. Aqui em cima, você vai mandar um fluxo de prospecção para muitos mais leads do que você vai mandar um fluxo de fechamento. Então, o fluxo de prospecção tem que ser personalizado, mas ele vai ser enviado para um volume maior de leads. Acaba que ele não é tão personalizado quanto o fluxo de fechamento, que você vai mandar só para aqueles deals que você já enviou a proposta. A quarta pergunta que nós mais escutamos aqui dentro da Outbound, que está até relacionada aos fluxos de cadência, é quantos e quais touchpoints devem ter um fluxo de prospecção. No meio do ano, nós criamos um relatório, o report de Outbound com mais de um milhão de alterações de Outbound que aconteceram dentro do Reave. Esse report, ele traz várias informações sobre fluxos de cadência, sobre code e-mails, e ele responde muito bem essa pergunta aqui. Nós vimos, por exemplo, que fluxos mistos com mais de um canal de comunicação, que seria comunicação via telefone, comunicação via e-mail, comunicação via redes sociais, e até mesmo WhatsApp, eles convertem quatro vezes mais do que fluxos simples, que possuem apenas um meio de comunicação, que seria só e-mail, ou só telefone, ou só redes sociais. Então, para responder essa pergunta, quais touchpoints eu devo ter, o que eu aconselho a vocês é tenha o máximo de touchpoints que você consiga dentro do seu fluxo de prospecção. Outra questão, quantos touchpoints a gente deve ter, a gente viu também no nosso relatório, que os fluxos de prospecção com entre sete e oito touchpoints, eles convertem muito mais do que fluxos de prospecção que possuem menos touchpoints. Nos Estados Unidos, por exemplo, no mercado americano, a gente já consegue ver que alguns fluxos de prospecção possuem já dez touchpoints. Então, essa é uma tendência do mercado, e eu te aconselho a ter mais touchpoints dentro do seu fluxo de cadência, mas também não vamos exagerar, não vamos mandar 15, 20 e-mails para o lead, beleza? A quinta e última pergunta mais interessante do nosso FAC de Outbound é qual a diferença entre plataformas de automação de marketing ou marketing automation platforms, CRMs e plataformas de sales engagement, sales engagement platforms. Vou começar pelas plataformas de automação de marketing. Nas plataformas de automação de marketing, o objetivo delas é automatizar o seu processo de inbound. Com elas, você consegue pegar os seus leads e nutri-los através de um processo de inbound com fluxo de nutrição e com e-mails transacionais. E-mails transacionais são aqueles e-mails que o lead se inscreve na sua newsletter ou coloca um produto dentro do seu carrinho, você envia esse e-mail transacional para o lead para lembrar ele que ele está interagindo com o seu site, com o seu blog, ou seja lá o que for. Então você coloca, por exemplo, na sua newsletter, todas as novidades semanais do seu blog para que aqueles leads recebam e estejam sempre engajados dentro do seu processo de marketing. Os CRMs servem para fazer a gestão do seu pipeline. Então com o CRM, tanto o vendedor quanto o gestor consegue ter uma visão total do pipeline e consegue ver, por exemplo, quantos leads eu tenho dentro do meu pipeline, quantos leads estão na fase inicial do funil de vendas, quantos leads já estão na fase final, consegue ter uma visão geral disso e consegue, inclusive, ter uma previsibilidade de quantas vendas ele vai ter ao final do mês com essa gestão de pipeline. As plataformas de Sales Engagement, o layout dessas plataformas, elas foram pensadas para o vendedor, para os SDRs. Por quê? O processo desses vendedores e SDRs é um pouco complexo. Como eu falei aqui em cima, eles precisam mandar vários fluxos de cadência ao criar vários fluxos de cadência ao longo do funil, eles precisam mandar vários e-mails personalizados para os leads. Então é por isso que a plataforma de Sales Engagement foi pensada, para facilitar esse papel do vendedor e do SDR dentro do processo de vendas. Então ele facilita que você personalize as suas abordagens nesses e-mails, facilita que você crie fluxo de cadência, que você direcione esse fluxo de cadência para certos públicos, para certos leads diferentes, para os leads que estão em diferentes fases do funil. E você também consegue ter uma visão geral do seu processo com várias métricas, como taxa de abertura, taxa de resposta desses e-mails, entre outras métricas que vão ajudar tanto o gestor, tanto o vendedor. A única coisa mais importante que eu vou falar, que eu posso falar para vocês aqui nesse momento é, essas plataformas, elas não são excludentes nesse momento nenhum. Elas se integram entre si no processo de vendas. Então, dentro da sua plataforma de automação de marketing, você vai trabalhar os seus leads de inbound. Esses leads de inbound, eles vão ser trabalhados já no processo de outbound ou de vendas, dentro dos CRMs e dentro da plataforma de sales engagement. Quando você envia um e-mail aqui para o lead, você atualiza o seu CRM, colocando o lead da fase do funil aqui em cima para a fase do funil, mais para baixo. Então, você vai usar todas essas plataformas em conjunto no seu processo de vendas para que ele dê 100% certo, para que seu lead fique engajado ao longo de todo o seu flio de vendas. Então, é isso, pessoal. O link para o nosso FAQ de outbound vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Vocês podem acessar, vocês vão ter acesso a todas as outras perguntas. A gente dividiu elas no nível mais básico, no nível intermediário e no nível avançado. Então, dependendo de como está o seu conhecimento em outbound, você consegue tirar todas as suas dúvidas no nosso FAQ. Então, é isso. Até a próxima.